Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma mousse de limão. Nessa mousse eu vou estar usando também uma gelatina. Essa gelatina eu uso para que a mousse fique assim um pouco mais firme, tá? Não tem necessidade, só se você realmente quiser. Se você quiser só usar o limão, você pode também, mas eu uso a gelatina para que fique um pouco mais firme. E eu já quero passar os ingredientes para vocês. Vamos lá? Pessoal, como eu disse, agora nós vamos fazer essa receitinha de mousse de limão com gelatina de limão, tá bom? Aqui eu derreti uma gelatina, essa gelatina eu derreti ela em 100ml de água, tá? Aqui tem mais 100ml de limão, uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Eu gosto menos doce, posso até colocar duas caixas de creme de leite, tá bom? E aí a gente vai bater tudo isso no liquidificador e em seguida você coloca numa travessa ou você coloca ele numa taça e depois você pode colocar raspa de limão por cima ou não, do jeito que você gostar, tá bom? Então vamos lá, vou colocar no liquidificador e em seguida mostro para vocês. Vamos lá, primeiro coloca a gelatina. Isso não tem uma ordem, pessoal, você pode colocar do jeito que você quiser. Aí eu venho com o leite leite condensado, uma caixinha de leite condensado, um creme de leite, eu gosto com mais creme de leite, como eu já falei, tá? Porque eu gosto menos doce, então eu geralmente coloco uma e meia, duas caixinhas de creme de leite. Agora eu venho com o limão, o caldinho do limão e vou bater tudo isso junto. Já coloquei aqui todos os ingredientes, né? E agora vou bater. E aí E aí E aí Tchau, tchau Vamos dar uma olhada, ver se tá tudo pronto Assim ó, já tá todo misturadinho, bem homogêneo Agora você pode colocar ele numa taça, em várias tacinhas individuais Ou você pode colocar ele num refratário Eu vou colocar hoje num refratário E você pode colocar, eu vou colocar nesse lugar aqui ó, nesse refratário E você pode tá usando, depois que ele já estiver quase pronto Você já vai lá, salpica umas raspinhas de limão Eu não vou colocar hoje Mas quando eu faço individual, eu sempre coloco, tá bom? Olha só Um refratário desse tamanho aqui, dá tranquilo, ó É muito bom Então, se você gostou, deixa o seu joinha Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito Comente, compartilhe com seus amigos Uma receita bem simples de fazer Muito saborosa, muito fácil, tá bom? Então, até a próxima, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí